São 644 ações suspensas, por enquanto, pelo Tribunal de Justiça de Goiás. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado que identificou possíveis fraudes nesses processos. O PGE identificou um número fora do comum, um número exagerado de pedidos de isenção de imposto de renda por moléstia grave que foram ajuizados, veiculados no Poder Judiciário. Diante disso, nós começamos a verificar a idoneidade e a veracidade dos documentos que foram apresentados para fundamentar esses pedidos de isenção. Então, a PGE começou a notificar, a oficiar os laboratórios e clínicas que supostamente tinham emitido esses laudos médicos. Esses laboratórios e essas clínicas começaram a responder a PGE dizendo que aqueles documentos eram falsificados. São ações de pessoas que buscam a isenção do imposto de renda em razão de supostas doenças graves, inclusive provocadas pela contaminação do Césio-137, material vazado no maior acidente radiológico do país, que aconteceu em Goiânia em 1987. O desastre causou a morte de quatro pessoas e afetou mais de 1.200. Cada ação será analisada minuciosamente. Esse vai ser o momento de separar o joio do trigo, de analisar, investigar, para a gente ter certeza, para que a administração pública e o Poder Judiciário tenham certeza das pessoas que, de fato, têm direito ao benefício de isenção do imposto de renda, separar isso daquelas pessoas que não têm direito à isenção e que, eventualmente, tiveram, fraudaram exames e laudos médicos. Os processos estão vinculados a sete advogados que foram alvos numa operação da Polícia Civil. O subprocurador explica que quem, de fato, tem direito ao benefício da isenção do imposto de renda e teve a ação suspensa pela Justiça, precisa procurar formas de comprovar que tem o direito. No caso da operação fraude radioativa, nós identificamos que uma boa parte desses beneficiários, servidores estaduais e nativos, basearam os seus pedidos em laudos fraudulentos. Esses benefícios de imposto de renda, que foram, eventualmente, deferidos por decisões liminares do Poder Judiciário, serão cancelados. Mas as pessoas que, de fato, possuem o direito, porque estão nessa condição, possuem essa doença, uma dessas doenças que estão previstas em lei, essas pessoas terão seus direitos garantidos. O prejuízo estimado com as fraudes, segundo a PGE, ultrapassa os 20 milhões de reais. A Procuradoria-Geral do Estado identificou também 158 ações já com decisão favorável à isenção do imposto de renda. A maior parte desses processos é de policiais militares aposentados. Se a fraude ficar comprovada, todos serão obrigados a devolver o dinheiro aos cofres públicos. Essas pessoas podem procurar voluntariamente a administração para devolver esse dinheiro, devolver esses recursos que são do contribuinte goiano, que são do Tesouro Estadual, ou se não fizerem isso, vão ser objeto de ação de ressarcimento a ser posteriormente ajuizada pela PGE. Então o fato é que todas as pessoas que receberam esse benefício indevidamente, com base em laudos fraudulentos, vão ter que ressarcir o Estado de Goiás.